Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamer aqui, quem fala com vocês é o Lucas Estamos de volta com mais um vídeo da nossa série Bulls Vlog Rapaziada, estamos aqui hoje com o Caio Apache VIP 3 da empresa Internorte do Rio de Janeiro Esse ônibus aqui, ele faz a linha 232 Lins, né? Via Maracanã Eu não sei se Lins é o ponto final ou se é o ponto inicial Mas se você já andou nesse ônibus, esse ônibus faz parte do seu bairro Comente aqui abaixo e me dê informações que em breve eu vou estar fazendo mais vídeos com esse ônibus aqui, beleza? Bom cara, vai ser complicada a coisa aqui porque tem um carro estacionado bem no ponto de parada Então a gente vai ter que descer do ônibus, tirar o carro dali, né? Porque aqui não é lugar de estacionar merda de carro nenhuma Isso só serve para atrasar o nosso serviço Pô, pelo amor, né? Vambora, vambora Bom, já tirei o carro daqui, agora vamos estacionar o busão, né? Pô, aqui é lugar de estacionar carro, rapaz? Isso aqui é a parada de ônibus, pô Certinho, vamos só ajeitar o ônibus aqui Eu acho que esse ônibus também é grandão, né, mano? Eu espero que esses carros daqui de trás não atrapalhem Bom, hoje a gente vai fazer a linha de Rotsford Hills, né? A gente já está aqui no primeiro ponto de parada, pelo visto não ativou Eita, mano, será que a gente vai ter que... Beleza, vamos lá, vamos estar abrindo a porta do ônibus para a galera estar assim entrando nele Bom, hoje está uma chuvinha gostosa aqui, né, cara? Aquela garoazinha para a gente trabalhar Ó, bacana, hein? O ônibus também é bem bacana, né, mano? Bom, a direção dele é uma direção mais suave do que a do último vídeo, tá? E hoje, galera, infelizmente eu não estou usando o volante G27 Como eu disse para vocês Eu quero estar assim, treinando para trazer para vocês gameplay com qualidade, né? Porque eu não estou familiarizado em falar e dirigir com o volante G27 ao mesmo tempo, tá bom? Bom, a gente... Não, o segundo ponto de parada é ali, mano Ah, sim Sei que a gente tinha errado já E bom, galera, vocês que gostam e apoiam essa série aqui É importante estar deixando o gostei de vocês, então Já no início do vídeo, já explode o dedão no like Que se esse vídeo, mano, tiver uma boa meta de like, vai 100 likes Se bater 100 likes, eu já trago o próximo episódio dessa série ainda nessa semana, beleza? E é claro, se vocês têm alguma dica, alguma sugestão de ônibus que eu possa estar trazendo aqui É só deixar aqui abaixo, no campo dos comentários que em breve eu estarei trazendo, beleza? Em breve, pessoal, eu vou estar fazendo a segunda temporada dessa série E nessa segunda temporada, mano, eu quero estar assim, atendendo os pedidos de vocês em massa, entendeu? É claro, se vier algum mod novo aí, eu vou trazer pra vocês Mas eu vou focar em assim estar trazendo os ônibus aí a pedido de vocês, tá bom? Os ônibus que vocês já pediram, mano É, já estão em produção, tá bom? Eu vou ter que ter tempo pra terminar de fazer eles E também ter tempo pra gravar e editar, né, mano? Porque isso toma bastante tempo nosso aí Bom, terceiro ponto Beleza Vai entrar esse gordinho ali Ao invés do pessoal ficar na parada ali Eles estão embaixo de chuva Vai entender Calma aí, minha filha Você tá aqui, não tá no Rio de Janeiro, não Tá aflita por quê? Bom, todo mundo já entrou, né? Então, bora lá Vamos agora para o quarto ponto de parada, né, mano? Bom, galera Essa empresa aqui, a InterNorte Ela também É... Tem outros ônibus, né? Se eu não me engano, ela tem o... 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 A parte 24 E o Turino G8, tá bom? Então, mano Se esse ônibus aí faz parte aí do seu bairro, da sua cidade É importante que você me dê as informações dele Que me tá trazendo vídeos aí que trabalhando em outras linhas, né? Pelo visto, a gente vai ter que dar uma encostada legal aqui Né? Porque... A gente tem... É mais trabalho pra gente, né? A gente teve aquela treta lá com o carro Agora mais aqui, essa parada Beleza Estamos bem encostados, mano Mas no que isso, não tem como Ó É que esse ônibus também é muito grande, né, mano? Isso atrapalha um pouco, tá ligado? Bom, a chuva parece que tá dando uma trégua aí pra gente Acho que é por isso que a gente não tá pegando muito passageiro hoje Nem vocês estão acostumados a ver, né, mano? Vamos esperar o sinal abrir Beleza, o sinal abriu, então vamos lá Vamos, meu filho Você tem que andar pra mim ir Vamos agora para o quinto ponto de parada Essa rota que a gente tá fazendo de Rocks for Hills Ela tem cinco pontos de parada O sinal hoje tá fechado aqui, mano É porque tá chovendo Bom, são agora nove e meia da manhã, né? Isso significa que a gente tá no horário certo A gente começou por volta de sete horas da manhã Eu me esqueci de mostrar o horário pra vocês Ué Vai entrar ninguém não? A porta fechou sozinha Bom, entrou Beleza, vamos lá Vamos saindo aqui Metrô A gente vai pegar os passageiros do metrô É isso? Tem uma parada de ônibus lá, mano Bom, caso vocês queiram baixar esse mod aqui O link vai tá aí na descrição desse vídeo Tá bom? Só você ir lá, dar uma olhada lá Que esse ônibus aqui vai tá pra você também Aí aproveitar o seu jogo com ele Tá bom? Bom Ah é A galera que sai do metrô já tem uma parada logo aqui Legal, mano Alguém? O pessoal tá com medo de sair na chuva, pô Beleza Abemildan É o sétimo ponto de parada É logo ali na frente, né? Esses pontos de parada dessa rota Que a gente tá fazendo hoje É um próximo ao outro Uma direção filé, hein? Bem bacana Beleza Chuva com sol hoje Olha a mulher por onde passou, mano Minha senhora É pela porta ali A senhora não consegue seguir regras Pua Olha esses e só esse pessoal E esses três ali Será que vai subir? É, vai Vai subir Só que eles estavam enrolando ali Pra ferrar com a nossa vida Próxima parada é de Health Center Eita Mano, decidem, né? Tem gente que gosta dessa câmera aqui Pra visualizar O ônibus, né, bicho? Beleza Só tem um carinha ali Acho que ele não vai não Ele tá sentado Nem fiz parada Nem nada E aí, mano Beleza Eita Eu ia sair aqui Mas não deu, né? Já foi todo mundo encostando Vamos sair logo Antes que venha mais alguém Eita, freia O táxi parou bem Em cima Não tem nem como a gente fazer nada Bom, vamos lá O sinal abriu O táxi parece que Não quer ir, mano Pô Beleza Retrovisor hoje não funciona, né? Se funcionasse seria uma boa pra gente Bom, vamos chegando Ao nono ponto De parada Pessoal já Pessoal aí vai, mano Levantar a mão Só que essa carreta aí na frente Esse baú aí Tá me atrapalhando Minha vida Pior que a gente não pode nem buzinar, né? Se não é capaz dele sair Dentro do homem De querer tretar com a gente Aí o negócio vai ficar feio aqui Beleza Bom, desceu essa mulher aí Gordinho Beleza Hoje o ônibus não tá muito lotado, né? Diferente dos últimos vídeos, né, cara? Quando a gente trabalhou com o ônibus da Atreo A gente conseguiu lotar E quando trabalhamos com o Veracruz, né? Do vídeo passado A gente também conseguiu lotar Mas hoje aqui, mano A gente não conseguiu lotar, né? Talvez seja por causa da chuva Choveu bastante hoje E eu creio que a galera É... Tenha optado por ficar em casa, né? Ué Tem que estacionar direitinho, mano Se não estacionar direito Não vai Bom, é que esse ônibus tem... Eu tenho que tomar cuidado Pra não bater o fundo dele na calçada Beleza Agora sim Bom, aqui não vai descer ninguém, né? Os passageiros parecem tão assustados ali Não sei porquê Vocês estão no Rio de Janeiro não, mano Calma Apesar que aqui, né? Toda vez que a gente está trabalhando Tem uma treta Bom O décimo primeiro ponto de parada Já é logo ali na esquina, né? A gente só vai virar ali Foi bem rápido hoje Nesse trajeto aqui, mano Próximo vídeo, galera Eu vou estar fazendo assim Com ônibus de viagem Da empresa Não vou reverar Senão vai ser spoiler Mas vocês acompanhem aí O próximo vídeo Que vocês vão saber, né? Eu vou trabalhar com o Turino G6 Turino não O Marco Polo G6 ou G7 Então Acompanhem aí E esperem o próximo vídeo, né? Que vai sair Logo após esse É o último ponto de parada Vai descer todo mundo É só a gente aguardar aí, né, mano? Bom Desceu todo mundo Eita Então Bia Para vocês Bom Beleza Hoje fizemos a rota aí De Rocksward Hills Tivemos 11 pontos de parada Pegamos 23 passageiros E Recebemos aí 3.575 dólares Né, bicho? Um bom salário Um bom dinheiro Bom Dá para aproveitar, né? E bom, galera Então Já que terminamos aqui A nossa rota de hoje Esse vídeo Vai ficando por aqui E eu, claro Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Se vocês têm alguma dica Alguma sugestão De alguma coisa Que eu disse Ao decorrer do vídeo É só dizer aqui abaixo Que eu vou ler o comentário De vocês E nos próximos vídeos Mano Eu procurarei Estar trazendo Beleza? Então É isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Para vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau